Quero gravar o seu gameplay com qualidade? Use Action, link na descrição. E salve rapaziada, hoje estamos aqui no mapa Eldorado Pro e é o seguinte, antes de começar esse vídeo, rapaziada, eu quero estar agradecendo aí ao Elvi Félix por ter fechado essa parceria aí conosco aí. Muito obrigada aí, Elvis, pela nossa parceria, pela confiança aí, beleza? Ele é um novo parceirão no canal aí, disponibilizou aí pra gente o mapa Eldorado Pro, pra gente estar fazendo essa série muito louca aí, beleza? Muito obrigada aí mesmo, Elvis, pra quem quiser adquirir o mapa, o link vai estar na descrição do vídeo aí, rapaziada. Então, o mapa tá uma beleza, tá top, tá? Eu vou estar conhecendo esse mapa agora, mas eu odeio ir vendo alguns vídeos aí, eu quero estar agradecendo também ao ModGamer aí, que eu entrei em contato com ele e me respondeu rapidão aí, beleza? Um abração aí, ModGamer. E, galera, a gente tá com essa Scania Streamline hoje aqui, que ela foi feita pelo Davi Games, pelo especial de 2K dele, tá? O link do download dela vai estar na descrição também, hein, galera? Que vai ser redirecionado pro canal do Davi Games. E parabéns aí, Davi, por usar a Scania, nós, mano, tamo junto aí. Eu vou estar usando a Scania aí, rapaziada, pra eu estar fazendo essa série aqui no mapa dourado, espero que vocês gostem aí, tá? A gente vai estar começando hoje aqui, pegando uma cargazinha aí pra gente ir de 2.000 km aqui, ó. A gente vai sair de Santos a Avaré, tá? E vai ser uma série muito top aí, eu espero que vocês gostem. Vamos estar pegando aqui. É uma carga de combustível. Vamos estar pegando ela aqui. E curte só o roncão da Scania, rapaziada, como é que tá? Tá top, né, mano? Tá top, né? Vamos gastar uma primeirona aqui. Vamos gastar uma ré aqui. Tá muito top, rapaziada, essa Scania. Vale muito a pena vocês baixarem, tá? O link dela tá aí na descrição pra download, tá? E... Vamos que bora, rapaziada. Vamos começar aqui a nossa série no Eldorado aí. Vamos embora aqui. Vamos estar saindo aqui do posto aqui, Ipiranga. Vamos dar uma setinha pra direita aqui, né, mano? O ronco dela tá top, rapaziada. Tá muito top mesmo, tá? Então é isso daí. Vamos que bora. Vamos pegar a nossa estrada aqui pra nós fazer o nosso trajeto aqui, né, mano? Ó, mano, ó. Se liga só, se liga só no ronco da bicha, rapaziada. Então é isso, mano. A partir de hoje aí, vou tá trazendo aí a série pra vocês no mapa Eldorado da Pro. Beleza? E bora que bora, rapaziada. Eu quero estar agradecendo a todo mundo aí por ter... Já estamos com mais de 35 mil inscritos. Quase que 35 mil aqui e 400. Muito obrigado mesmo. E eu conto com vocês aí pra eu estar apoiando essa série aí, tá? Então já deixa o seu like aí pra eu estar ajudando. Pra eu estar vendo e vocês recebendo todos os vídeos que eu postar aí do mapa Eldorado, tá? E bora que bora, rapaziada. Bora acelerar que tem chão daqui até lá, hein? Santos Descoberta aí, ó. Já começamos aqui. Lembrando, galera, que eu não tenho nenhuma cidade descoberta. Essa foi a nossa primeira cidade descoberta, tá? Então a gente vai estar aí andando pelo mapa aí. Conhecendo o mapa. Em primeira... Em primeira pessoa aí. Em primeira impressão, tá? Então vamos acelerar aí que tem chão. 2.000 quilômetros é muito longe. Então bora, mano. Tem essa cintelinha aí. Tem tudo, mano. A Scania tá muito top aí. Parabéns, Davi, aí, mano. Pelo bom trabalho aí de ter feito a Scania. Espero que ele não se importe da gente estar usando ela aí, beleza? Ela tá usando na série aí. E rapaziada, confere o canal do Davi aí, beleza? Se inscreve no canal dele aí. O cara manja mesmo de fazer os mods. E essa Scania era pra ter saído do especial de 2K dele. Ele liberou aí pra gente. Pra todo mundo, na verdade. Inclusive o ModGamer fez um vídeo sobre ela. Ele recomendou ela pra série. Ele vai estar agradecendo aí também pela atenção aí. Por estar me respondendo no e-mail. E é nóis aí, rapaziada. É, é 440, né, mano? Ih, rapaziada. Que isso, hein? A Scania tá bem peidando aqui, mano. Tô com 26 toneladas aqui. O negócio tá feio. Que isso, hein? Rapaziada, mais pra frente a gente vai dar... Eu acho que dá pra gente trocar o motor dela. Com o motorzinho mais forte aí, né? Tá evoluindo aí também, né? No game. Então é isso aí, mano. Por enquanto a gente vai... Ficar com a nossa 440 original zona aí. Mais pra frente a gente pega e muda aí algumas coisinhas nela aí. Pra ela ficar topzera mesmo, mano. Ficar daquele jeito, tá ligado? A gente tá usando aí as rodas Speedline também, mano. Então... Eu também baixei do canal ModGamer aí. O cara é parceiraço, mano. ModGamer é parceiraço aí. Eita, deu uma travadinha. É normal, galera. Porque tá salvando ali. Sempre dá uma travada, tá? Então me desculpa aí. Ah, já tem um barbeiro vindo ali. Passa aí, tiozão. Eu tenho uma subida aqui muito louca aqui, mano. Vamos dar umas reduzidas aqui. Senão não vai subir, mano. Meu Deus, mano. Essa subida aqui de matar. Tá. Bora, mano. Acelera muito, vai. Esse cano tá subindo como, mano? De gostar. Tá tenebroso, rapaziada. Não quer subir não, hein? Aqui nós vai subir. Aqui nós põe a marcha aqui. O negócio tem que subir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Então, quem não é inscrito no canal, se inscreva aí. Tem vídeo aí que eu vou estar trazendo todo dia. Então é nóis aí, mano. Tem farol alto já? Ah, já tem farol alto. Da hora dessa escana, galera. Cadê? Tem um chanelzinho, mano. Tem um chanelzinho na frente, galera. Não sei se vocês viram no vídeo aí. Tem um chanelzinho ali. Muito da hora. Muito top mesmo. E aguardem, rapaziada. Vai vir um conjuntinho muito top aí, mano. Vai ser ela e um baúzão aí. Em breve, quem sabe algum dia a gente não pegue em alguma carga aí, né, mano? Aí vocês vão ver como é que vai o negócio. Meu Deus do céu. Que que é isso, mano? O negócio tá pesado, rapaziada. Mas aqui é escana, né? Sobe. Eita, o cara passou apodando ali, danada aí. Vamos acelerar aqui, mano. Que que é uma subida, mano? Será que a escana vai subir? Deixar um segundono aqui, senão não vai subir não, mano. Nossa senhora, mano. O negócio tá pesado, hein? Vou nem trocar, mano. Eu sei que não vai acontecer o trocada de marcha aqui. A bicha vai voltar pra trás, rapaziada. Aê, ó. Vamos pôr a primeirona aqui, mano. Primeirona sobe até no coqueiro. Até no coqueiro a bicha sobe. Tem que subir em primeira, rapaziada. Olha o tamanho da subida também, mano. Tá bom que tá top. Eita, o que foi isso? O que que foi isso, rapaz? A escana parece que bateu alguma coisa ali. Vambora. Subir uma mais pior aí, que é a subidona aí. Vamos que embora, mano. Acelerar, pé na estrada. Galera, é... Em breve aí também eu vou tá... Vou tá vendo aí se eu vou transferir... A série do cachaceiro aí pro Farm Simulator 17, né, mano. Que tem a DLC lá. Pra quem sabe que seja a DLC Platinum Edition aí. Tô querendo transferir ela pra... O FS17. Que é muito mais melhor. E tem essa opção de cana, né. E eu espero aí que vocês vão gostar aí, beleza. Acabaram de mandar as suas sinemizadas e mexem ali, mano. Aí, ó. Mano, gostei do mapa, hein, velho. Muito top, mano. Tipo, ouvi alguns pedaços de alguns vídeos aí. Achei o mapa muito da hora. Então, eu quis tá fechando parceria aí. Vendo se eu conseguia. Graças a Deus a gente conseguiu. E tamo aí hoje, mano, com o mapa aí. E deve estar agradecendo novamente o Elvis. Por ele tá disponibilizando aí. Confiando na gente aí. E tá fechando sua parceria. Que não fosse por ele, mano. A gente não estaria aqui hoje gravando no mapa aí. É isso daí, mano. E aí, esse cana tá... Tá piseira, hein. 50 por hora. É isso, hein. Só acho que a gente tá... 45... 50, sei lá. Mas é isso daí, mano. Olha o buzão. Ah, não tem, não. Oxi. Buzina de barco isso daqui, é? Parece uma buzina de barco, galera. Olha o acidente. Mano, vai... Medo. Olha o acidente. Olha o acidente. Não, acidente no primeiro dia não pode. Vamos devagar. Acidente não pode acontecer no primeiro dia. Nossa, mano. Isso tá bem feito. Esses morros da hora, mano. Olha esse morro, galera. Olha o acidente, galera, ó. Aí sim. Lembrando, galera. Eu não tô com o G27 ainda, tá? Pra quem tá me perguntando aí, eu não... É... Pegou o G27 ainda. Em breve a gente vai tá pegando ele. A gente tá gravando aí com vocês. Por enquanto, tô no teclado. Então, desculpa se eu tiver um pouco na Havaiana aí, mano. Eita, rapaz. Essa serrona aqui. Tá nela. Esse câncer pega em bala, hein, mano. Tá louco, hein. Ó, os carrinhos todos acelerando. Vamos acelerar aí atrás, então, rapaz. Tá tirando. Aqui é a escâncer. Aqui nós passamos até por cima se ficar na frente. Meu... Tem que entrar aqui, mano. Achei que era pra passar reto. Não tá nada, não. A gente entrou. Nem deu certo, né? Mas tá valendo. Aí, chega que tem uma lerdeza dessa pra ajudar. Meu Deus, hein. Tô pensando, hein. O pé é louco, hein. Ainda não aguenta. Opa. Entramos no lugar errado, hein. Entramos não. Isso aqui é reto. Esse GPS tá meio louco, hein. O GPS tá meio louco. Ou é eu que tô ficando doidão. Tá pedindo pra seguir reto? Por que tá pedindo pra seguir reto? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Poxa, tá pedindo pra seguir reto mesmo. Poxa. Tá doidão, hein. Tá meio bugado isso daí, hein. Aí, vira a direita ali. Vai virar a direita ali. Vamos dar seta. Aí, a gente vira aqui. Vem embora. Desligar a seta aí, porque ele não é motorista. Aqui não é barbeiro, não. Ó, agora ela vai pegar a retona, hein, mano. Aí sim. Nossa senhora, muito linda, galera. Muito linda, muito top vocês estão animando. Olha lá, que eu falei pra vocês, ó. Olha o chanelzinho embaixo, né. Eu tinha falado pra vocês. Oxi. Muda por excesso de velocidade. Onde que tinha isso daí? Nem vi. Nem vi. Nem vi. Nem vi onde tava. Pra ser bem sincero. Então, bora, mano. Aí a gente encontra uma lerdeza dessa. Vamos passar aqui pra esquerda. Na verdade, a gente tem que voltar pra direita, porque a gente vai virar. Então, tem que continuar atrás desse carro aqui mesmo. Essa travadinha. A gente tem que virar aqui. Isso daí, mano. Então, é isso daí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. A gente vai continuar a viagem aqui, beleza? Eu espero que vocês estão gostando aí da viagem. Então, já deixa aquele like apoiando aí a série, beleza? Que a gente vai tá explorando aí o mapa do Dourado Pro. Beleza? Quem não é inscrito, se inscreve. Ativa as notificações aí pra receber os próximos vídeos. E comenta aí embaixo aí, galera. O que vocês estão achando aí da Gameplay. O que tem que melhorar. Beleza? Isso aí ajuda muito. E é nóis. Hashtag Família Gamer. Tô me juntando até o final. Falou e fui. Eita, rapaz. Quando vai acontecer o acidente? Falou. Fui. Sonhei com isso aqui. Só nunca desisti. E hoje eu tô aqui pra ver. Sonhei com isso aqui.